Música Começou a Formóveli, feira internacional da indústria de móveis e madeira, aqui no São Paulo Expo, de hoje até sexta-feira. Música Minha primeira vez que eu venho a Formóveli, né, que é uma feira muito famosa no país, na nossa região também. É uma feira muito esperada, né. A feira é muito importante, ainda mais no cenário atual, né, principalmente a marcenaria tem encontrado muitas dificuldades, então esse apoio é importantíssimo. Música A expectativa é muito grande, né, a gente está encontrando muitas novidades, né. Eu vim à procura de novos negócios. Conhecer coisas novas, conhecer o que tem de mais novo no mercado. A gente está encantado com a inovação, a tecnologia, então está surpreendendo aquilo que a gente já veio procurar. Música Você viu quanta coisa bacana tem por aqui? Confira toda a programação no nosso site e aproveite também para fazer o pré-credenciamento ou diretamente aqui no pavilhão. Vem para a Formóveli! Música Música Música